Olha, olha, lembraste-te dele? Diz-te de sacana? Olha, velho, ele a cada dia chega ao bar da professora, ele era assim Olha, eu quero um garoto, mas dei-te mais leite do que garoto. Olha, e quando eu fui ao Ruala e com a gente, que ele saia-se com esta? Se os carros de rally saem da grelha de partida com um minuto de intervalo, como é que o carro se senta e vai chegar ao primeiro lugar? Ele me ensinou, porra de verdade. E no sábado passado, a Oliveira, eu comi uma francesinha. Ele era assim, olha, cuidado, ainda és acusado de pedofilia. Ele sabe andar de ciclo, é, tá? Tenho! O quê? Não me lembro como isto funciona, já não dou conta disto. Eu não te disse, não, e agora não sabe o que? Eu não tenho paciência, Teixeira, valha, valha essa. Teixeira, não te metas que isto é como é teu. Já sei. Primeiro, pegas no cartão, passas aqui no leitor, não é? Já deu o apitinho. Introduzes a ficha na tomada, vai recarregar o teu veículo. Quando o veículo estiver devidamente recarregado, voltas a passar o cartãozinho, senão não consegues retirar a ficha da tomada. Correto? Agora, mete-se o cartãozinho na carteira, não o junte de moedas, porque pode desmagnetizar o cartão. Ok? Eu não tenho carteira, porque... Já tens metes no bolo. Tudo que tu conheces. Olha, Sobrinho, tu queres ver a história quando o Teixeira entrou para os eletricantes? Eu não quero saber, não me importa com isto, tio. Teixeira, se não contas, conta. Ei, eu não quero saber disso. Toca lá do ovo, cala-te. Chu! Ah, sei. Há os tempos atrás, eu tenho um carro à gasolona. E até já tenho este delito. Ah! Homero! Então, já viste a minha máquina nova? Vem, olha só a roncada deste que nem. Já viste a roncada. É interessante. De facto, é um pedaço interessante o carro, não é? Olha! Tira-me a trécula! Então, Romero, estás a mudar as pelhas ou o cuenço do carro? Olha! Alistos chegos! Olha, ainda bem que gostas de carros barulhentos, que assim é mais fácil eletronar a tua mulher. Não me aprespeito. Não interessa. Olha, vás a festa a Malhogo? Claro! Olha! Já viste a cor do padeiro? Não me percebeu, é a cor do padeiro. Não? Olha! Ah! Olha! Como é que é? Uma corredinha? Quem sabe, primeiro, na sua pelhuto de ralei, nem tenciono ver a ser, como tu sabes, não é? Olha! Já ouvi-me outros fazer mais barulho desse carro! Mudos não, e mudos é importante, sabes? Olha! O outro mas quer a festa, paga a bebida! Que forte disto, sacana! Rapaz, é que se meditava! Fugiram-me dois picaquitos, pá! Também já teve... Ei, Tejera! Então? Tá, mas foste à festa! Vim cedo ver a novela das nove e meia. Sabe-me aqui? E, Tejera, então? Tá com o selo? O que é que se passa? A minha mulher eu venho mais chegar a casa. E a tua? A minha? A minha canal! A minha não! A minha não! A minha não! Infermet principalmente! Passado! O Pretoria, Santos! O Pretoria e Sabe-de-se da Sabi que aparece maconha 4K free! O Pretoria, Tyros! Já sabem pessoal! É, sobreiscrever o canal! Efonso no artista para ida? da factura energia que é o quartanque 100% puro. Os outros? Não. Os outros é como a minha prima que vai à missa mais depois da missa. Uma pecadora do coração. Boa tarde. Estão falando com as pessoas? Fiquei bem, deram uma palavrinha no final às pessoas. Manda um boas da foto aí, andam. Um boas para mim é que está na Ilha de Margarita, que a gente quando for lá vai ser as compras, que vai mais barato.